Fala pessoal, mais uma vez senador Cleitinho dando entrevista ao Revista Oeste e falando tudo o que vai ser feito após o domingão de eleição agora, né? A volta aí das pautas principais, parar tudo, fazer o que tiver que ser feito, o que for possível para que ande a pauta principal que é a anistia e o empichamento de quem não está respeitando as leis do nosso país. Ou respeita, ou dá no pé. É simples assim, né? E tem também a eleição do Homem Laranja lá que pode dar uma força nessa situação. Se você ainda não é assinante Revista Oeste e pode estar ajudando esse jornal a crescer ainda mais, é só chamar eles lá. O atendimento é bem tranquilo e vamos para mais um vídeo. O prazer é nosso, senador. Queria começar ouvindo o senhor sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que talvez seja hoje o tema que deveria estar dominando pelo menos a pauta do Senado. Houve um certo momento ali de banho-maria com a eleição municipal, a pauta ficou estancada, mas esse trabalho de coleta de assinaturas continua. Muitos brasileiros estão esperançosos que haja avanço nesse pedido e queria ouvir um pouquinho do senhor sobre isso. Senador, como é que o senhor analisa esse momento e tem possibilidade de que haja avanço nesse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Por enquanto tem assinatura de 36 senadores e a oposição está buscando ainda mais apoio. Realmente com essa situação das eleições, estava bem quente antes das eleições e veio a questão da eleição, deu uma esfriada mesmo. Até hoje eu estou aqui no Senado e essa semana aqui no Senado não está tendo nada, nem plenário está tendo plenário. Então o que a gente está querendo fazer aqui é assim que passar agora, domingo, a partir de semana que vem, a gente vai começar a voltar essa mobilização para que a gente consiga o mais rápido possível e ter no mínimo as 41 apoiamentos, no caso 41 assinaturas, porque até o próprio Pacheco disse que vai ser democrático e se tiver a maioria ele vai dar procedimento no impeachment. Então eu acho que nem precisava disso, com 36 eu acho que já poderia fazer isso, mas a gente quer pegar mais apoiamento possível para a gente poder estar forte e mostrar que mais da metade aqui dos senadores querem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E como é que estão as conversas por aí, senador? O senhor ouviu outros colegas da oposição, alguns tiveram contato com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele está mais sensível a essa pauta ou não? Qual o ambiente por aí? Como eu disse aqui, tem já quase um mês que a gente, eu não estou vendo tantos senadores aqui pela situação que está na questão das eleições. Então acaba que essas semanas agora, sem ser essa, anteriores, poderia votar remotamente, né? Então assim, estava sempre presencial. Então acabou que eu não estou tendo contato aqui com todos os senadores possíveis, né? Então o contato que eu tive aqui foi com o Marcos Rogério, que é o líder da oposição agora, e que disse que vai marcar uma reunião semana que vem para a gente poder traçar planos aí e buscar mais essas assinaturas. Pelo que eu fiquei sabendo, mas eu não sei quem são os senadores, foi uma conversa que foi há uns 10 dias atrás, que ia ter mais dois senadores que depois das eleições também ia assinar também. Então ia para 38. Senador, vou convidar para participar aqui da conversa também o nosso comentarista, o Jorge Serrão, ele vai lhe fazer a próxima pergunta. Boa tarde, Serrão. Bom, boa tarde, saudações a todos. Cleitinho, por que que esses senadores deixaram para assinar depois da eleição? Qual é o que convenceu essa turma a aderir a esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? Olha, eu vou ser bem sincero com você, Jorge, não foi eu que conversei com esses senadores, eu escutei isso no corredor do Senado. Então, eu nem sei quem são esses dois senadores. Então, assim, uma sugestão que eu dou, se isso acontecer segunda-feira, entrevista esses dois para perguntar por que que depois das eleições eles quiseram assinar. O senhor acha que é bem-vinda algum tipo de mobilização popular? Porque quando o pedido foi apresentado foi justamente na esteira do 7 de setembro, né? Dos atos de rua do 7 de setembro, especialmente aquele que a gente teve aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. O senhor acha que isso seria um combustível importante se a população fosse às ruas? Atos de rua poderiam ajudar nessa pressão para que mais senadores apoiassem a pauta? Olha, eu vou ser bem honesto com você. Qualquer manifestação, ato de rua é extremamente importante. Mas jogar a responsabilidade na população, a população que tinha de fazer já foi feito. Fez no 7 de setembro. Então, a responsabilidade agora é que somos nós aqui, senadores. O eleitor votou nos senadores aqui para poder ter essa prerrogativa também na situação de questão de impeachment. Então, cabe a nós agora, os senadores aqui, principalmente, eu canso de falar isso, senadores que foram eleitos na rapa do Bolsonaro em 2018 e também em 2022, ter vergonha na cara e se posicionar. O que eu falo para o eleitor é o seguinte, começa a analisar os senadores que você votou em 2018 e os senadores que você votou em 2022. Se ele foi na pauta da direita, se ele estava na garupa do Bolsonaro, se ele sempre se posicionou à direita, pedindo volta do eleitor de direita, vai atrás dela agora. Tem que ver quem são os senadores de 2018 e os de 2022. A população que tinha de fazer já foi feita. Cabe a nós agora ter vergonha na cara aqui e ter atitude e resolver esse problema. O senador, e muita gente tem feito prognósticos, né, de que a próxima eleição vai ter uma renovação muito grande do Congresso Nacional. Que em 2026 é possível que a oposição, a direita, né, não se sabe se vai ser oposição ou situação depois disso, né, mas que a direita vai conseguir eleger uma grande quantidade de deputados federais e especialmente de senadores, que vai conseguir eventualmente ter a maioria do Senado a partir de 2027. Queria saber se o senhor também vê isso, daquilo que viu até nesse período eleitoral de eleições municipais, se vê esse ambiente e daqui até lá, como é que fica daqui até 2027? Será que vem essa mudança e como é que vai ser esse período, essa janela? Então, esperar mais esse resto de 2024, um ano inteiro de 2025, ainda tem 2026, para que elege mais senadores para poder tomar atitude dessa? Eu acho que isso aí é totalmente, é desculpa escarrapada e está meio que fugindo da responsabilidade. Eu acho que quem tem que resolver isso aqui somos nós. Tem que esperar chegar a 2027, não. Imagina o que o ministro Alexandre de Moraes até 2027 pode fazer. O que é que está fazendo com a situação dos patriotas do dia 8? Tudo, essa perseguição, tudo que está acontecendo aqui, vamos abaixar a cabeça e esperar chegar para ter mais senadores para tomar atitude? Eu, sinceramente, eu não concordo com isso, não. Mas só o meu voto não é suficiente, a minha parte eu vou continuar fazendo aqui. Serrão. O 8 de janeiro, exatamente esse ponto que é muito importante. Qual é a posição hoje do Senado? Você acha que tem clima no Senado para aprovação de uma anistia, tanto na Câmara e confirmada pelo Senado, anistia ao 8 de janeiro, podendo também ser estendida uma anistia eventual ao presidente Jair Bolsonaro, caso ele também acabe condenado no 8 de janeiro, como o Supremo está sinalizando que isso pode acontecer? Jorge, deixa eu explicar uma situação que acontece no Senado, que é um pouco diferente da Câmara. Na Câmara, quando o Arthur Lira foi para a reeleição dele, o pessoal da oposição apoiou o Arthur Lira, inclusive os deputados do PL, a maioria deve ter votado no Arthur Lira. Diferente daqui do Senado. O Senado aqui, a oposição, não votou no Pacheco. E quem sabe como é que funciona aqui o dia a dia do Senado e toda essa situação. Eu não vou falar só do Senado, não, da política. Como a gente não votou no Pacheco, nós não temos direitos às comissões importantes para ser presidente, para poder ser um vice-presidente da comissão. Então, quem pegou isso foi quem votou no Pacheco. Diferente lá da Câmara, que como eles votaram, o Arthur Lira também teve diálogo com a oposição e deu oportunidade para eles, igual hoje a Carol Detona é presidente da CCJ. Então, ela consegue pautar muita coisa. É diferente daqui. Aqui é totalmente diferente. Aqui hoje a CCJ é do Davi. Então, assim, falar para vocês que tem um clima aqui no Senado para poder pautar a questão da anistia do dia 8, eu acho que é mais fácil pela Câmara, por ter as comissões lá onde tem presidente igual a Carol, que consegue ter essa autonomia. Aqui, nós, oposição, não temos essa autonomia, porque a gente não votou no Pacheco. Quer dizer, quando você não vota no presidente, eles fazem é isso. Eles não te dão as comissões importantes, as comissões que não te dão são comissões quase insignificantes que não resolvem nada. E é assim que a gente está aqui no Senado, aqui, oposição. Então, assim, eu acho pelo Senado mais difícil, acho pela Câmara mais fácil. Agora, senador, mudando um pouquinho de assunto, queria falar também sobre a economia, porque tem uma pauta muito importante que está nas mãos do Senado agora, que é a reforma tributária, a regulamentação da reforma tributária. Como é que o senhor vê esse atual momento? E as políticas econômicas, no geral, do governo Lula, a situação econômica do país? Qual a análise, senador? Sobre a questão da reforma tributária, eu não sou um economista nato, eu não estudei economia, mas eu sou sempre adepto, desde quando eu era vereador, deputado e senador. Eu vou sempre lutar para que não tenha aumento de imposto. Pela forma que está a reforma tributária, pelo que muitos especialistas estão dizendo, vai ter muito aumento de imposto, e a gente vê isso toda hora em matéria. Dessa forma, eu voto contrário. Agora, sobre a economia do país aí, o que eu estou vendo aqui é o povo reclamando, cada dia o alimento mais caro, cada dia tudo mais caro, gasolina mais caro. E o que eu falo sempre para a direita, eu falo isso sempre, a gente tem que sempre pautar as pautas ideológicas, pautar essa questão do Supremo, pautar fazer de tudo para poder impeachment o ministro Alexandre de Moraes, lutar contra a questão de ideologia de gênero, contra aborto, contra droga, mas uma pauta extremamente importante e que eu acho que vai definir uma eleição daqui em 2026, é a questão da economia, é a questão do custo de vida do povo brasileiro. E é uma das coisas que eu mais luto aqui, porque cada dia o custo de vida do povo brasileiro aumenta. Então, essa história que o Lula veio, que ia ter picanha, que ia reduzir custos, que ia fazer... É totalmente o contrário. Você pode ir ao supermercado agora, está tudo mais caro, até mais caro do que quando estava na pandemia, quando estava tudo fechado. Então, a economia, na minha humilde opinião, está indo de mal ao pior. Eles ficam vendendo só aí, falando que está tudo bem, que está tudo ótimo, mas é tudo mentira. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar em cima de ser a oposição para poder desgastar mais ainda o presidente Lula, para mostrar para aqueles eleitores que votaram no Lula, que falou que ia ter um custo de vida mais barato, que ia ter gasolina mais barata, que ia ter um prato de comida mais barato, que é totalmente o contrário. Serrão. Cleitinho, você tem um outro projeto que parece ter importância para o governo, impacta diretamente a maneira como o governo faz politicagem na área social. Você tem um projeto para definir que só os recursos do cartão do pagamento do Bolsa Família possam ser usados para a compra de alimentos, roupas, remédios, gás, serviço de concessionária, água, esgoto, energia e internet. Mais nada. Nada de poder usar isso em aposta Bete, aquisição de bebida alcoólica, cigarro, aposta eletrônica ou outros vícios até que a gente sabe que o pessoal utiliza. Como é que está o andamento desse projeto para o Senado? Já protocolei ele, mas protocolei ele na época de eleição, que não está tendo nada aqui, como eu expliquei para você. Estou esperando voltar agora, semana que vem, para ver se dá andamento nas comissões. A gente pode pedir o presidente Pachique para poder pautar ele, que eu acho que isso vai ser importante até para o governo, porque essa situação que está da questão das bestas, essa questão dos jogos, está acabando que esse dinheiro que seria um benefício para a população poder gastar ele de uma forma com... no supermercado, ou pagando uma conta de água, pagando uma conta de luz, está acabando aqui que está pegando esse dinheiro e jogando e perdendo todo esse dinheiro onde fica só na banca. E uma coisa importante, eu não quero aqui legislar o salário do cidadão brasileiro, jamais. Mas lembrando que esse benefício, todos nós brasileiros pagamos esse benefício através de impostos. Então, esse benefício para uma parcela da sociedade que precisa, pela vulnerabilidade, tem que gastar correto, tem que gastar no que precisa. Ele é um benefício para poder, poder, no caso, pagar uma... ir lá no supermercado e fazer uma compra, pagar, igual eu explico, uma conta de água, uma conta de luz. acaba que não está fazendo isso, esse dinheiro está ficando na banca, essas pessoas estão ficando endividadas e o que seria o benefício não está tendo benefício nenhum. Então, eu acho que é mais que justo, a gente não quer nunca aqui interferir no salário, no dinheiro do cidadão, mas da forma que está, como é um benefício, não um salário, eu acho que é justo, sim, e eu espero que ele possa passar o mais rápido possível. Agora, senador, deixa eu repassar uma pergunta que apareceu até aqui no nosso chat, estou lendo aqui muita gente questionando e fazendo essa sugestão, tocando nesse ponto, que é obstrução de pauta. Muita gente perguntando por que a oposição não para tudo, obstrui a pauta. O senhor acha que, em primeiro lugar, é possível fazer isso? É viável essa medida? E o senhor acha que funcionaria, seria eficaz para pressionar o Rodrigo Pacheco a pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, senador? Extremamente positivo, inclusive, uma das conversas que eu quero ter com o Marcos Rogé, que hoje ele é o líder da oposição, se a gente tem 36 apoiamentos, a gente juntar esses 36 apoiamentos e o que a gente puder obstruir dentro do Senado que faz isso, até que pauta que a gente tem de interesse também para a sociedade. Claro que fique claro aqui, que eu quero deixar bem claro, se for uma pauta que é importante para o país, uma pauta que é para reduzir imposto para a população brasileira, a gente jamais vai obstruir. Agora tem muitas pautas aqui, muitos projetos aqui que acabam que é para beneficiar até a classe política. Eu vou dar um exemplo, um que ia passar 15 dias atrás e eu comecei a dar o grito aqui, como não tinha senador suficiente para votar, tiraram de pauta, que é a questão de flexibilizar a lei da ficha limpa, quer dizer, passou na Câmara e está aqui no Senado para passar. Esse projeto vai simplesmente beneficiar Eduardo Cunha e Sérgio Cabral, que não deveria nunca nessa vida, nunca mais, ser candidato a nada nesse país aqui. Se fosse um país sério, esses caras nunca mais saíram da cadeia. Esses caras já estão livres e estão querendo ser candidatos. Então, pautas como essa, a gente tem que barrar todas aqui, todas. Quer dizer, se não tem anistia para cidadão do bem, que a maioria que estava aqui no dia 8 é cidadão do bem, são pessoas aqui que não merecem nem com tornozeleira. Se não tem anistia para essas pessoas, como é que vai ter aqui uma lei para flexibilizar para vagabundo igual a Eduardo Cunha e Sérgio Cabral? Só afronta a população brasileira, então esse que já tem que obstruir e outras que virão. Serrão. Muito bem, Cleitinho. Agora, você acha que esse tipo de proposta consegue ser barrada realmente aí no parlamento? O Eduardo Cunha ainda não tem aquela pressão que ele sempre teve de influência política para se beneficiar? você acha que é possível o mal aí ser barrado no Congresso Nacional? Cabe, um cara igual eu que é destemido, que não tem medo de ninguém, de Eduardo Cunha, de Sérgio Cabral, de ninguém, de ministro Alexandre de Moraes poder fazer essa mobilização e isso aí que eu acho que é importante a população. A população, nesse ponto, tem que ficar atenta mesmo, tem que pressionar, tem que cobrar do seu político, tem que ir no e-mail dele, do gabinete dele, tem que ligar para ele, se conseguir o WhatsApp dele, não quer que você vote esse projeto, isso faz toda a diferença e cabe a mim com os outros senadores também que é contra, igual o Girão também já se posicionou que é contra, fazer essa mobilização para a gente conseguir. Eu acredito que essa escória da sociedade, esse Eduardo Cunha, não tenha tanta influência mais aqui dentro não, eu espero que não, eu espero que não. Muito bem, aí a palavra então do senador Cleitinho, senador de Minas Gerais, obrigado senador pela entrevista aqui, pela presença, bom ouvir. Bom pessoal, é isso aí meu povo, as pautas principais vão voltar a partir da semana que vem, acredito eu que o jornalista Glenn vai colocar a pressão nisso daí também com o que ele tem lá, a gente não sabe o que ele tem, né, ele falou que não não vai falar, acredito eu que dentro daquilo que ele sabe, né, de jornalismo, de inteligência, etc e tal, não soltaria estrategista, ele não soltaria essas notícias do mais pior, do mais grave para o menos grave, não faz sentido nenhum, né gente, em nada da vida faz sentido você começar do final, né, ou tem, ou tem alguma coisa, se tem, eu desconheço, né, se tem alguma coisa, pode ser que até eu conheça, mas eu não estou lembrado, se você começa lá no final, para, começa do mais grave, para, para o menos grave, é, um fato é que ele achou que essas notícias que ele já foi, que já foram liberadas, ele pensou que teria uma, uma repercussão maior, enganado ele, né, como muitos esquerdistas enganados, ele achou que a imprensa, que a imprensa comprada não era a imprensa comprada, mas é, ou, e um jornalista, tá, aí você imagina o nível, o nível das pessoas, um jornalista foi enganado pela esquerda, né, porque se ele achou que teria uma repercussão na rede golo-bolô, poxa, né, ou aí não, pô, cara, o cara que faz, faz parte, ou fazia parte do sistema, aí, é, não diretamente, né, mas sabia como funcionava tudo, sabia até de um apartamento lá em São Paulo, né, sabe de todas essas coisas aí, aí não sabia que a rede golo-bolô, vendida, não ia repercutir, pô, né, aí é demais, né, eles iam passar pano também, passaram pano, né, eles ficaram aí um mês, um mês e pouco só, pegando especialistas, quando alguém fala que especialistas dizem alguma coisa, cara, já me dá um ranço, especialistas, quem? Especialistas, hein, especialistas, nisso, especialistas, quem são os especialistas? Tem que citar o nome, aí as pessoas vão lá perguntar para ele, baseado em que? você falou que aquilo lá é x, y e z, tem que saber quem são os especialistas, tem que saber baseado em que, mas na verdade não existiu esses especialistas, né, é quando você quer inventar uma historinha, você fala especialistas, você quer inventar alguma coisa, você vai lá e fala que especialistas disseram ou não disseram tal coisa, que a rede Golobolô aí vive fazendo e faz há muitos anos, eu lembro quando eu assistia, cara, todo o jornal nacional, tinha lá, especialistas revelam, especialistas revelam isso, especialistas revelam que aquilo, e até hoje, se a gente for olhar muitas propagandas, né, enganosas aí, que circulam nas redes, citam, né, um especialista em tal, tal coisa que você tem na sua geladeira, você já deve ter visto isso aí, né, isso aí, isso aí é cilada, isso aí é cilada, não caia não, especialistas dizem que uma coisa que está na sua geladeira pode mudar a sua visão, não caia nessa que é pura cilada, Moraes vota pela condenação de mais 12 pessoas do 8 do 1 que não fizeram acordo com a PGR, por esse motivo aqui, que a pauta impeachment, ela não pode ser deixada para 2026, para 2025, ela tem que ser o mais rápido possível, o mais rápido possível, por esses e outros motivos, inclusive os caras estão querendo votar aí para regulamentar, né, as redes, eles estão querendo legislar para regulamentar as redes, e se nada for feito antes, vai dar ruim, não só para a direita, né, vai dar ruim para todo mundo, quem for contra, e sempre tem, é como numa família, né, sempre tem divergência, divergência, inclusive eu tenho várias aqui, divergência, pessoas que são muito preguiçosas, né, eu sou do tipo que, eu não perco, né, eu não perco a amizade de família, a proximidade, a pessoa, se ela não quiser falar comigo, beleza, mas eu vou continuar conversando com ela de boa, mas que eu falo na jaca, tem que falar, né, pode alisar.